Quer saber tudo sobre o concurso da polícia do MPU? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar realmente tudo sobre ele, inclusive que ele pode não acontecer. Fala estudante, aqui é o professor Alessandro Marques. Seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho, esse canal que foi criado para te guiar até a aprovação. Esse que é o maior canal de estudos para concurso do Brasil, então toda vez que você tiver aqui alguma dúvida, o que você vai fazer? Colocar na busca do YouTube Alessandro Marques, mas a sua dúvida é que você vai achar um vídeo que vai te ajudar, com certeza. No vídeo de hoje eu vou trabalhar aqui com vocês, vocês pediram muito o pessoal da área policial ansioso por esse novo concurso que foi nessa nova carreira que vai gerar um novo concurso, nesse novo cargo, na verdade, sobre a polícia do MPU. Existem muitas especulações, porque é algo novo, o pessoal está perdido, como é que faz para estudar para ele, será que vai ter ou não, vagas, tudo isso você vai descobrir aqui nesse vídeo que está super completo, então fica comigo até o final, mas antes faça algo que é muito importante, que é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e lembrar sempre de clicar ali nas notificações para toda vez que eu postar um vídeo você já é notificado, já vem aqui, assiste, já tem alto desempenho nos seus estudos, combinado? Então, bora para o nosso vídeo de hoje. Vamos lá, que eu sei que você está ansioso por esse vídeo, recebi vários pedidos aqui, então pronto, está prontinho para você e completo. Nesse vídeo, que eu até me dediquei aqui para trazer o máximo de informações, até coloquei uma caixinha de perguntas ali no meu Instagram para saber quais são as dúvidas que vocês tinham, lembrando que me acompanha também no Instagram, que é importante, eu posto a minha rotina, tiro as dúvidas de vocês, então vamos lá, não deixe de me seguir no Instagram. Então, nesse vídeo, nós vamos falar aqui sobre a carreira, sobre vagas, as fases do concurso, sobre quais matérias você deve estudar, sobre a questão da carteira de habilitação, o que vai ser, previsão de edital, sobre uma possível chance desse concurso não acontecer. Isso é muito sério e eu vou te mostrar aqui. E também, se vale a pena ou não fazer esse concurso, se preparar para esse concurso, então completar esse vídeo, então não esquece de deixar o teu like. Vamos lá. A primeira coisa, só para contextualizar vocês, no dia 31 de dezembro do ano passado, foi ditada uma portaria do Ministério Público criando, e ela dizia exatamente o seguinte, fica criado a Polícia Institucional do Ministério Público da União, regulamentando o exercício do poder de polícia. Ou seja, foi regulamentado por uma portaria despedida ali pelo procurador, pelo MPU. Então, o que acontece? Antigamente, uma das coisas que essa portaria faz é pegar o pessoal que antes no cargo era técnico de segurança e transporte, esses automaticamente já vão fazer parte desse novo cargo criado, inclusive essa é uma das questões que pode fazer com que esse concurso não aconteça, que eu vou te explicar ali mais tarde. Então, já colocou esse pessoal lá, regulamentando uma coisa muito parecida com o que os tribunais fizeram. Foi criado ali pelo CNJ, o cargo de agente de polícia judicial, o agente da polícia judicial, transformando também os cargos ali de técnico de segurança e transporte, que se tornaram ali agentes e inspetores da polícia judicial. Então, os tribunais já fizeram isso com a regulamentação do CNJ e fizeram isso por meio de uma lei. Então, está tudo tranquilo ali. Aí, o que acontece? O MPU sempre espelha e busca espelhar ali, por uma questão de simetria mesmo das funções, o que o judiciário faz. Então, eles também aproveitaram essa questão e, por meio de uma portaria, instituíram essa questão desse novo cargo que foi criado, que seria a polícia do MPU. Teria ali tanto o agente de polícia quanto o inspetor de polícia, muito parecido com o que já vem acontecendo, com o que aconteceu no judiciário. Então, esse novo cargo foi criado. Então, é mais uma possibilidade que você que estuda para a área policial vai ter de mais um concurso para você fazer dentre as várias opções. mas eu vou te mostrar aqui, inclusive, depois com relação a matérias para você estudar. Então, vamos dar toda uma passada geral aqui nesse vídeo para vocês. E aí, vamos lá. Vamos entender um pouquinho de quanto ganha. Então, a carreira, quanto é que ganha. Vamos passar para essa primeira dúvida que vocês colocaram lá no Instagram para mim. Vou colocar aqui aquela portaria. Está vendo? Fica criada a polícia institucional do Ministério Público da União, que ele especifica essa transposição de cargos que existiam, todas as funções a serem exercidas. A carreira, por enquanto, é de técnico. O técnico que, no caso do Ministério Público da União, é nível médio ainda. Então, isso aqui é uma possível mudança que pode acontecer, mas não muda o cargo, pessoal. Vocês têm que entender que existe o cargo de técnico que pode mudar, assim como os tribunais federais fizeram, que esse cargo de técnico que antes exigia, que atualmente exige nível médio, pode vir a exigir nível superior. O MPU já manifestou o interesse em fazer isso. A associação dos servidores do MPU também já manifestou o interesse. Então, eles estão buscando também fazer essa mudança de exigência para ingresso no cartão. Possivelmente, como esse concurso, se ele acontecer, vai demorar mais um pouquinho, pode ser que não seja mais nível médio. Pode ser que eles consigam também fazer essa mudança e que seja exigido nível superior. Mas, atualmente, é exigido para o cargo de técnico, que vai ser para o agente da polícia do MPU, o nível médio por enquanto. Então, essa é a carreira atual, mas eles já receberam um aumento que eu trouxe aqui para vocês, até uma tabela aqui para ver para vocês exatamente quanto é que vai ganhar esse cargo. Aqui do lado, eu sei que está pequenininho, mas não precisa você enxergar. É só um print que o pessoal que recebi aqui do pessoal da associação dos servidores que passaram essa informação aqui sempre para trazer alguma coisa bem real para vocês. Então, atualmente, eles ganharam 6% de aumento parcelado em três vezes. Então, em 2023, a remuneração vai para 8.046, que antes era, imagino que o início, 7.591. Então, já ganhou esse aumento. O agente da polícia tem a gratificação de atividade de segurança, 35%, ou seja, 1.173 vai para 9.219. Lembrando que essa tabela aqui é a tabela da associação das carreiras dos tribunais, mas como é tudo muito igual, muito parecido, eles devem seguir também essa questão e também já tiveram esses aumentos. Então, esse é o valor exato que o agente de polícia vai receber. Então, tem a gratificação de 35%, o salário ficaria ali, a remuneração, 9.219. Ainda tem o auxílio alimentação que recebeu um aumento também, antes era 900, agora foi para 1.200. Ou seja, em 2023, bruto, bruto, 10.422. Lembrando que para você ter uma noção do líquido, você deduz aí uns 30%. Então, em 2024, esse valor vai para 10.795. Em 2025, o valor total, junto, lembra que eu estou somando aqui também, o auxílio alimentação já, vai para 11.574. Se você parar para pensar, se você comparar entre as carreiras policiais, é um inicial muito alto, mais alto que a maioria das polícias civis. Polícia penal nem se fala, polícia militar também, não tem nenhum que bate esse valor inicial, que é um valor que está realmente competindo ali com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Só que a diferença aqui, a carreira da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, o final da carreira, ele é maior. Aqui, você vai começar ganhando 11 mil, e o final, a diferença é muito pouca. Vai terminar ali com, no máximo, uns 15. Depois de, a carreira deles envolve 13 anos, são 13 graus ali de promoção. Então, esse espaçamento é muito pouco. Na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, acho que, se não me engano, o final de carreira está em 19, deve estar batendo os 20 aí. Mas é um inicial muito alto aqui para a carreira policial, dentre os mais altos que nós vamos ter aí pela frente. Esse agente da Polícia Judicial e o agente da Polícia do MPU, é esse valor que eles vão receber. E agora vamos para uma informação muito importante aqui também, que é sobre vagas. O pessoal já está pensando, quantas vagas esse concurso vai ter? Eu vou falar que vão ter 1.300 vagas. Pessoal, vocês não podem se ater a essas notícias de por cima. Porque eles olham, existe uma demanda, e que não sei o quê, de 1.300 vagas. Então, esse vai ser o maior concurso da história. Sempre essa conversa. Mas, informação repassada pela própria Associação dos Servidores, estima-se que o próximo concurso vai ter 50 vagas imediatas. Se são 50 vagas imediatas, vamos imaginar aí um cadastro reserva de uns 500. De uns 500. Isso é uma estimativa positiva. Positiva. Tá ok? Se der certinho, 50 vagas ali imediatas, mais um cadastro reserva, que deve chegar a 300, a 500. Não mais do que isso. Mas é óbvio, pessoal, nunca você pode esperar concurso com essa demanda altíssima, principalmente vindo aí de tribunais, do MPU. Então, nunca é uma quantidade tão grande, igual o concurso do TSE, que o pessoal dos cursinhos está falando aí, que vão ter 5 mil vagas. Vocês têm que sempre ficar atentos a isso. Por isso que eu sempre estou passando aqui as informações reais para você. Outra coisa importante você entender que, e eu vou te mostrar aqui minha tela, esse aqui foi o último concurso do MPU. Não teve vaga para o que antigamente era o técnico de segurança e transporte, mas só para você ter uma noção, que geralmente o concurso do MPU, ele ocorre em vários estados. Então, vamos pegar aqui o técnico. No último aconteceu aqui, o Acre, Amapá, DF, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E as vagas são distribuídas. Então, o que eles vão fazer, obviamente, é verificar quais estados estão precisando mais e vão fazer uma distribuição. Então, não vai sair para todo o Brasil, não vai ser um concurso único. O concurso do MPU não é o único. Você concorre exatamente para o total de vagas. Não, geralmente é distribuído, como você viu aqui na tabela. O que vai acontecer é exatamente isso. Olha, no DF vai ter ali três vagas, quatro vagas. No Amazonas, e até pela própria fala do procurador da República, procurador-geral, ele falou que existe uma demanda grande, principalmente no Norte, por essa questão de segurança dos procuradores e promotores. Então, a gente já espera que vai ser um concurso, que deve ter em vários estados, mas eu imagino que seja bem direcionado também a maior parte das vagas, talvez, ou os principais estados sejam também da região Norte. Lembrando que, claro, quando você passa no estado, o MPU tem o Brasil inteiro, você pode, depois de um tempo, almejar essa mudança. Eles sempre fazem esse processo de remoção interna, mas isso leva tempo. Ninguém consegue isso da noite para o dia. Depende muito de fatores internos, é uma coisa que você não pode contar. Mas isso aqui, uma noção real para você do que pode acontecer. Aí, outra coisa que o pessoal geralmente pergunta é se vai ter prova em todas as capitais. Não. No concurso do MPU, só tem prova onde há vagas. Então, por exemplo, no último ali que teve oito estados, houve prova na capital dos oito estados. Estados que não tiveram vagas, não tiveram provas. É isso que sempre ocorre no concurso do MPU. Agora, você está pensando, Alessandro, e quais vão ser as fases desse concurso? Vamos analisar aqui. Eu vou trazer como referência, que acho que vai ser uma ótima referência para você que vai estudar pensando nesse novo cargo do MPU, de agente de polícia, agente da polícia, na verdade, que é o nome. A gente vai pegar como referência o concurso do CNMP, que, inclusive, acabou de ser lançado. Nesse concurso, olha aqui o edital. A gente tem aí, prova objetiva, e foi pela Banca CESP, o concurso do MPU tem tradição ali de ser a Banca CESP também, eu não vejo outra banca fazendo esse concurso do MPU. Então, a gente tem as provas e o teste de aptidão física. Esse foi o concurso do CNMP. Alessandro, você acha que vai ser igual? Eu aposto em uma mudança aqui, a inclusão de redação. Eu acho difícil ter o concurso ali do MPU e eles não colocarem uma redação. Então, deve ter a prova objetiva, a prova discursiva, a redação padrão mesmo ali, como o que o CESP geralmente cobra, e depois o teste de aptidão física. E, é claro, todas as fases que envolvem ali os carros de polícia, investigação social, que sempre tem que ter, a parte dos exames médicos, possível teste de aptidão psicológica ali também. Então, tudo isso tem. Vai ser um concurso como qualquer outro que nós temos aí para a área policial. E agora, utilizando aqui meus poderes de professor Xavier, eu sei que você está pensando uma coisa importantíssima, que é, Alessandro, quais matérias eu devo estudar para esse concurso? Vamos lá. Vamos olhar aqui. A primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte, eu abri aqui uma tabela importantíssima para você entender aonde está localizado esse concurso. Vamos abrir aqui a nossa planilha da área policial. Então, entenda que dentro da área policial, a gente tem que ir igual nessa planilha que eu separei para você, que tem disponível para você baixar no link na descrição desse vídeo. A gente tem aqui, eu separo os concursos, Polícia Civil e as Polícias Federais, que é a PF, PRF, mais concurso aqui de DETRAN, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Legislativa e agora a Polícia Judicial. Então, a gente tem aqui como referência que esse concurso vai ser igual aos concursos que nós já estamos tendo de Polícia Judicial. Não vai ser diferente. e prova disso é o concurso que já tem o edital já publicado, a prova vai ser em abril do CNMP que veio cobrando exatamente essas matérias. Então, no final da planilha eu até coloco uma análise aqui das principais matérias a serem cobradas. Mas vamos olhar melhor aqui esse concurso do CNMP para poder entender. Separei aqui para você. O CNMP foi cobrado aqui, Língua Portuguesa, Ética, Tranquilo, Legislação Institucional, concurso do MP, sempre cobra uma legislação específica ali do MPU. Afo, acho difícil, esse aqui ninguém sabe nem porquê que o CNMP colocou isso aqui, mas cobrou também, mas acho que esse cara é uma preguiça, botou isso aqui para todos os cargos de nível médio e acabou indo para o policial, o agente de polícia ali também, que no CNMP na verdade ainda é o técnico de segurança e transporte. Ainda não mudaram a nomenclatura do cargo no concurso, na carreira do CNMP. Direito Constitucional Administrativo. Então, aqui na básica, tirando a Afo, são as básicas para você estudar tranquilamente, com a inclusão, que a gente não está muito acostumado nos concursos de agente da polícia judicial, Constitucional e Administrativo, mas esse concurso do MPU, acho que vem essas duas matérias. E aí vem o padrão para você estudar para os cargos voltados para o agente da polícia judicial e agora também o agente da polícia do MPU, que é segurança de dignitários, planejamento de segurança, segurança da informação, inteligência, gestão de conflitos, combate ao incêndio, primeiros socorros e a legislação, que são algumas legislações extravagantes que são cobradas. Então, para você ter como referência é o edital do CNMP. O que pode vir de mudança? É que você que estuda para a área policial, a qualquer hora vai ter que estudar. Eles implementarem, que se eles quiserem puxar muito esse concurso, além dessas matérias, o que não é muito difícil de acontecer no concurso com a MPU, é cobrar, além dessas matérias, um pouco mais de direito penal que em alguns concursos de agentes da polícia judicial já cobram, mas muito focados ali na parte de crimes, crimes contra a administração pública, crimes contra as pessoas, crimes contra o patrimônio, ou até mesmo uma parte geral mesmo ali do direito penal. E um pouquinho também de processual penal. O máximo que eles podem cobrar é isso. Não vai ampliar muito, mas para você começar a estudar e para você fazer uma excelente base, 80% da prova vai ser isso aqui. não vai mudar muito mais do que isso aqui. E até se você pegar um concurso de altíssimo nível, muito parecido nessa linha que a gente estuda para a gente da polícia judicial e agora da MPU, é o concurso, por exemplo, da polícia legislativa do Senado, que é um concurso para mim o mais difícil de todos e que não veio diferente dessas matérias. Então quando a gente tem uma polícia mais administrativa, polícia institucional, essas matérias é que vão ser cobradas. Então agora você deve estar pensando, como é que eu monto o meu planejamento com essas matérias? Então vamos fazer o seguinte, se você quer que eu faça um vídeo com um planejamento de estudo com essas matérias, englobando inclusive o cargo de agente da polícia judicial mais do MPU, deixe aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo para você, dependendo aí, claro, dos pedidos. Vamos lá. E tem uma pergunta que sempre me fazem também que é, Alessandra, eu posso conciliar esse concurso com outros concursos da área policial? Entenda o seguinte, claro que dá, porque você estuda para a área policial. Olha o meu caso, das aprovações eu fui aprovado no concurso Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Legislativa e Polícia Judicial. Então nessas quatro áreas eu conquistei a aprovação porque eu estudo para a área policial. Essa é a importância de você sempre estudar para uma área e não para um único concurso. Então você que está começando agora tem que ficar muito atento a isso, mas você que também já estuda há algum tempo eu vejo muita gente cometendo esse erro. Você não estuda para um concurso, você estuda para uma área. O que você pode fazer é o seguinte, começar focado mais nessa área sub-área, vamos pensar assim, dessa área policial, que é nessa área do agente da polícia judicial, mais o MPU, com essas matérias que eu coloquei e depois que você fechar esse edital você começa, você pode ampliar para as polícias civis, polícia federal e por aí vai, dependendo do que você vai fazer também de concurso. Mas você vai estudar para a área policial como um todo. E outra dúvida que o pessoal tem perguntado é sobre a questão da carteira de habilitação. porque o que acontece? Atualmente, nesse concurso, na verdade, para o cargo de segurança e transporte, imagina, cargo era de segurança e transporte. Então, eles exigiam a carteira de habilitação D, D ou E, pode mais, pode menos. Então, você tinha que ter D ou E. O que acontece? Atualmente, não houve nenhuma mudança. Mas, primeiro, você tem que entender que existe uma série de atos a serem feitos pela administração pública. que a primeira coisa é que eles fizeram essa mudança. Então, a partir dessa mudança é que vão começar agora os trâmites internos. O que eles vão fazer agora? Eles vão buscar mudar a questão um pouquinho das atribuições do cargo. Eles vão especificar melhor o que esse cargo precisa ter, as habilidades, e aí vão propor as mudanças. Então, como esse concurso deve demorar um pouquinho ainda, eu imagino que se realmente isso aí deve sair, eles devem fazer essa mudança buscando, que é inclusive um pedido da associação dos servidores para tirar esse negócio de carteira da IE, até porque privilegia que homens ingressem, porque a quantidade de mulheres da IE é muito pouca, e eles, na polícia, é interessante que tem uma quantidade de mulheres que elas têm um papel muito importante, então eles devem fazer essa mudança. Mas, por enquanto, não foi feita nenhuma mudança, ainda é de IE, assim como no concurso do CNMP, que não mudou nem a nomenclatura do cargo, e se você pegar lá o edital, você vai ver que tem a exigência da carteira de habilitação, o que vai impedir, obviamente, não impede de fazer o concurso, mas vai impedir muita gente que estuda para a área policial de fazer esse concurso do CNMP. Mas, do MPU, como vai demorar um pouquinho, acho que vai dar tempo de, se realmente acontecer, eles fazerem essa mudança para a categoria B. E aí, você está pensando agora, mas, para quando vai sair esse edital, Alessandro? Não imagina uma coisa da noite para o dia, até porque há uma grande chance desse concurso não acontecer, dessa portaria ser revogada, e eu vou falar para você. Mas, imaginando que ela não seja revogada, esse concurso deve vir aí, no mínimo, no segundo semestre de 2023. Gente, as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu sei que, a todos os momentos, os cursinhos estão aí falando para você que vai acontecer amanhã, mas é assim, vai acontecer amanhã, compre o nosso material. se você acompanha um alto desempenho, você sabe que vai estudar de forma estratégica, você não cai nessa empolgação, a gente sempre trabalha aqui com informações reais, a gente sempre vai trabalhar com a realidade. Então, caso dê tudo certo, no cenário mais positivo, esse é um concurso para o segundo semestre, sei lá, setembro, outubro, mais para o final, inclusive, do segundo semestre desse ano. E agora, eu sei que você está com a pulga atrás da orelha, você está falando, mas você falou que esse concurso pode não acontecer. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Deixa eu te contextualizar aqui. O que aconteceu? A Associação dos Delegados, ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo que essa portaria seja suspensa. Põe comigo aqui na tela que eu vou te mostrar a informação real. Estou aqui no site do STF, que tem aqui todas as, o andamento, o ministro relatou aqui ao ministro André Mendonça e foi o seguinte aqui, no dia 3 do 2, ele deu uma decisão monocrática avaliando o seguinte. Vamos lá. Primeiro, o que eles pediram aqui? Deixa eu pegar aqui para você. Vamos abrir aqui já a decisão. Aqui, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pela Associação de Delegados de Polícia do Brasil em face da portaria do NPU, foi a da criação ali do cargo, que dispõe sobre a criação da Polícia Institucional do Ministério Público da União, regulamentando o exercício do poder de polícia no âmbito daquela instituição. A associação explicita como violações a criação de cargos através de portaria, procedimento que só pode ser realizado mediante a edição de lei, e aí você vê ali que na portaria realmente eles estão, eles deixaram que fica criado a Polícia Institucional do Ministério Público da União. Então, isso aqui eu acho que eles deram bobeira nisso aqui, e eles estão alegando isso, né? Fato de a portaria designar agentes ou inspetores de Polícia Institucional do Ministério Público da União para executar atividade de segurança institucional. A regulamentação do exercício de poder de polícia pelo órgão e seus respectivos servidores e o nítido conflito de atribuições da Polícia Federal, das Polícias Civis e das Polícias Militares. É isso que eles estão alegando ali conforme a Constituição. E aí, vamos lá. Em conclusão, ou seja, o que eles estão pedindo? Eles requerem a concessão de uma medida cautelar para suspender integralmente a eficácia da portaria até o julgamento definitivo do mérito. É isso que a associação dos delegados está pedindo. E, ao final, guina pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo. Mas o real motivo é porque aqui na portaria eles colocaram, eles não fizeram exatamente como o CNJ fez. Foi um pouquinho diferente, colocaram aqui algumas coisas a mais e, ao meu ver, uma coisa que gerou mais insegurança para eles é que eles colocaram aqui dentre as atribuições, que é o inciso 4, realizar diligências externas, cumprimento de ordens do Ministério Público da União, especialmente para localizar pessoas, levantar dados e mais, informações diversas, diversas, né, colaboração de relatórios que foram colhidos em campo. Então, isso aqui está muito completo, né? Então, acho que gerou uma insegurança, né, o que é normal, claro, pela questão da carreira, pela questão aí da polícia civil e demais polícias também. Por isso que entrou aí com a associação dos delegados. Mas o que o André Mendonça decidiu por enquanto? Então, vamos lá. Diante do contexto normativo, refere-se à presente ação, compreendo, né, isso aqui o André Mendonça está dizendo, que a análise judicial da controvérsia deva ser tomada em caráter definitivo, isso aqui é importante para nós. Adota, assim, o rito abreviado previsto no artigo 12 da lei. O que é o rito abreviado, Alessandro? Isso aqui é o seguinte, diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, o que ele está falando? Ele vai expor agora, ele vai, na verdade, colocar agora para as partes, exporem os seus argumentos, e essa decisão vai para o tribunal, ou seja, o tribunal do STF é que vai decidir em caráter, né, definitivo, definitivo. Dá uma olhada aqui no documento. Ó, ante o exposto, solicita informações a serem emprestadas pela procuradoria, né, no prazo de 10 dias, então, a PGR vai ter esse prazo, que, na verdade, acho que já expirou, né, porque isso aqui, essa decisão foi do dia 3 de fevereiro, hoje nós estamos no dia 16 de fevereiro, que eu estou gravando esse vídeo, depois, né, o advogado-geral da União vai ter aí mais 5 dias para também expor a sua manifestação, beleza, e aí, isso vai ser levado para o tribunal, e aí, se você analisar aqui, você vê que está tudo correndo aqui, né, as petições já foram inseridas aqui, hoje é dia 15 do 2, foi inserida mais uma petição, que aqui eu não consigo visualizar, mas esse processo, ele está caminhando, e, ou seja, agora acho que terminou já o prazo, se não me engano, ainda está no prazo do advogado-geral da União manifestar, e essa decisão vai para o tribunal, e aí pode demorar um pouco, né, porque essas decisões do tribunal ali, depende da fila, o que eles vão dar com atenção ou não, para que seja decidida em caráter definitivo, então eu imagino que nos próximos 30, 60 dias, a gente deve ter aí uma decisão final do STF, que vai decidir se essa portaria vai ser declarada inconstitucional ou não. Então, Alessandro, o que você acha que vai acontecer? Bom, eu não trabalho com a X, vamos trabalhar com cenários, é assim que a gente analisa racionalmente. Cenário negativo, STF declarou inconstitucional a portaria, acabou, o cargo volta a ser ali o técnico de segurança, como isso inclusive pode acontecer, mas como técnico de segurança e transporte. Mas aí o que vai acontecer nesse cenário negativo? A própria PGR, depois o próprio Ministério Público da União, né, que tem essa competência, depois ele pode propor ali o projeto de lei criando cargo. Ok, isso pode demorar um pouquinho mais, até pela influência do MP, claro, que tem ali, não deve demorar muito, mas se isso acontecer, esse ano pode esquecer esse concurso, deve ficar ali realmente para 2024, porque vai ter que dar tempo de criar a lei, a lei ser aprovada, lá no Congresso, com todo o rito, né, e aí vai ter todo o procedimento que a gente sabe que não é da noite para o dia, então deve gastar esse ano fazendo isso para um próximo concurso ser no ano de 2024. Cenário positivo é que o STF pode dizer não, não tem nada a ver, a gente acha que isso aqui é tudo constitucional, está tudo ótimo, a portaria está valendo, manda ver. E aí, segue a nossa previsão de um concurso no segundo semestre de 2023. E a pergunta final, então, que não quer se calar, Alessandro, você acha que vale a pena estudar para esse concurso? E aí, o que eu digo para você? Não, não vale a pena. Como você, Alessandro, não vale a pena? Não vale a pena estudar para esse concurso exatamente, porque no alto desempenho a gente segue a regra que a gente não estuda para um concurso, você estuda para uma área. Então, até já passei ali para você quais são as matérias que você deve estudar. Estudando essas matérias, você vai estudar por tabela para esse concurso, vai estudar para todos os concursos ali de agente da polícia judicial, você vai conseguir englobar vários concursos ali também de policial legislativo. A gente pode ter, quem sabe, até em 2023, um concurso da Câmara Federal que cobra exatamente essas matérias. E depois você vai expandir para os concursos de polícia civil, polícia penal, de acordo até com o seu interesse, a sua necessidade, a sua previsão de concursos que você vai poder fazer dentro da área policial. Então, quem estuda com método não fica refém de um concurso. Então, obviamente, vale a pena estudar também para esse concurso. Vale a pena sim. Só que você vai estudar isso a partir de agora de forma estratégica. E aí, restou mais alguma dúvida sobre esse concurso? Então, deixa aqui nos comentários. E como você viu, eu prometi e cumpri. Esse foi o vídeo mais completo que eu tenho certeza que você já assistiu sobre a polícia do NPU. Então, a partir de agora você tem uma análise real para poder tomar suas decisões. E é claro, sempre estudando de forma estratégica. Então, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece. nosso canal cresce cada vez mais e eu conto com você. E é claro, se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Porque se você quer passar em um concurso, você precisa colar no alto desempenho. Porque assim como eu fui aprovado, vários alunos aprovados, vários seguidores que sempre me mandam mensagens aqui no Instagram falando que, poxa, só com o conteúdo do canal do YouTube já conseguiram melhorar muito o desempenho e centenas, na verdade milhares já conseguiram a aprovação e eu quero você também nessa lista. Eu quero receber a sua mensagem aqui dizendo que você também foi aprovado. Para isso, agora você tem um método para poder seguir. Obrigado pela sua presença, vamos juntos e até o próximo.